Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a mobilização de Temer em meio às denúncias da Lava Jato. É dura a vida de Michel Temer. No comando de um governo precário e lotado de suspeitos, o presidente se esforça para convencer um congresso desmoralizado a aprovar reformas impopulares. Diante desse desafio estupendo, Temer ostenta o melhor discurso que pode arranjar. Em encontro com deputados governistas, disse que é preciso resistir à situação delicada criada pela Lava Jato por meio do trabalho. Afirma com outras palavras que o congresso precisa se mostrar útil para atenuar a desmoralização. Temer parece retirar inspiração de uma conversa que teve com Fernando Henrique Cardoso. Numa fase em que o Supremo Tribunal Federal ainda não tinha jogado as delações da Odebrecht no ventilador, FHC disse a Temer que é nos momentos de caos que o Brasil costuma avançar. Foi assim, segundo ele, no governo de Itamar Franco. O país vinha de um impeachment, o governo era de transição e o escândalo dos anões do orçamento ardia nas manchetes. Com tudo isso, aprovou-se o Plano Real. Temer vende aos aliados a tese de que a aprovação das reformas fará o PIB brasileiro crescer como um foguete. Com sua retórica exagerada, Temer tenta mostrar aos aliados que é melhor servir o remédio amargo agora do que chegar às eleições de 2018 ainda sob os efeitos do câncer da recessão. Temer sabe que se fraquejar no Congresso, seu governo perde o sentido. Disse à sua infantaria que não é hora de acoelhar-se. A imagem do coelho é sugestiva. Se Temer fosse um mágico, não bastaria tirar coelhos da cartola. Temer precisa tirar cartolas de dentro do coelho. Boa noite.